Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Tem bala, tem doce, tem ice na bag da bi Fogo na pare, nunca falei pare de quatro pra mim Cismo com tudo, não confio em nada e ela me quer mesmo assim Baby eu sou diferente, só me entrego quando eu tô afim Observando mas não absorvo, nasci sem nada e não quero pouco Quero meus cria blindado de ouro, vencer na vida é a meta do jogo Mas vencer também é ver ela gozando ouvindo minha voz Te contorce mas não te destrói, prazer garantido sempre quer de novo Então aciona nós Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Cercado de olhares maldosos, jogando limpo no mundo dos porcos Assumo minha meta, é o topo do pódio Marco aqui, deixo na régua, lido e inteligente, sei que ela quer Liba me imita, olha que comédia, menino nunca conquista mulher Vem cá de joelho faz acontecer, eu gosto de manda, ela gosta de obedecer Diz que a nota te dá muito prazer, de quatro te chupo De um jeito impossível de tu esquecer Fala na cara, bebê, diz que viaja neném Não me compara porque, raridade em nós é o crânio Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Na pista nós acelera, evita a guerra, melhor opção Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução Mas tem uns cara que testa, tiro no crânio é a solução